Música De volta às 6 horas e 41 minutos, agora uma notícia triste para a classe artística do Amazonas. Morreu aos 53 anos vítima de um câncer, o artista plástico amazonense Werner Botelho. Ele era conhecido pela confecção de fantasias luxuosas no Carnaval de Manaus e também muito querido pelos artistas e itens do Festival Folclórico de Parintins. Na porta da casa de Werner, amigos e familiares choravam a morte repentina do artista. Alguns, como Brena de Aná, ex-rainha do folclore do Boi Caprichoso, lembravam com saudade do senso de humor e da espontaneidade do figurinista. A gente lembra dele sempre sorrindo, chegando no ateliê dele ali, sempre de braços abertos, sempre disposto a ajudar e eu acho que não tem ninguém para reclamar dele porque ele sempre foi uma pessoa maravilhosa, solidária e sempre pronto a ajudar todo mundo que eu acabei de dizer e ele fazia isso por amor. No ateliê do estilista, várias peças faziam recordar a genialidade de Werner. As cores exuberantes e o apelo ao meio ambiente eram marcas fortes do artista. Werner Botelho era aderecista, figurinista e estilista desde 1982. Ele fez trabalhos para vários artistas amazonenses. Inclusive, ele é referência no Carnaval de Manaus e também no Festival Folclórico de Parintins. Werner morreu às 5h20 da manhã desta terça-feira em decorrência de complicações de uma cirurgia. Há três meses, Werner descobriu que tinha um linfoma, um câncer que afeta o sistema imunológico. Por estar fraco, não conseguiu sequer começar o tratamento. O cantor Fábio Casagrande chegou a dizer que a morte de Werner deixa órfão à cultura do Amazonas. Quem procurava o Werner aqui sabe, tratava a gente muito bem. Isso aqui ficou a cara dele. Eu acho que esse último adeus precisava ser aqui na casa dele, até porque a gente vinha aqui e isso aqui ficou a cara dele. A marca do artista segue sendo impressa pelo aprendiz número um de Werner. Chiquinho, amigo pessoal do estilista, será responsável por manter viva a arte do rei do Boi Bumbá. Vou fazer o trabalho dele como ele fazia, com coração, com muito amor. Responsabilidade. É, responsabilidade, né? O artista foi enterrado às quatro da tarde no cemitério São João Batista. Fica aqui então a nossa homenagem a esse grande artista que contribuiu muito para a nossa cultura, tanto do Carnaval como do Festival Folclórico de Parintins. Todo mundo aqui do Seis Horas Notícias quer dar um grande abraço a toda a família, que ele possa ser recebido aí aos braços do pai. E a gente fica com certeza muito triste com essa notícia, né, Márcia? Uma grande perda, viu, Juliano? Eu que tenho um passado envolvido com desfiles e tudo, né? Convivi com o Werner em algumas coreografias artísticas e tudo. É uma pessoa realmente excepcional. Convivi também nesses momentos com o Weiser Botelho, que inclusive durante muitos anos teve um programa aqui na TV em Tempo, irmão do Werner Botelho. Então fica aqui nosso grande carinho a toda a família, ao Weiser, às irmãs do Werner e a toda a família dele, para que Deus conforte os corações e acalme. Porque só o tempo é que vai diminuindo um pouquinho essa dor da perda de um ente tão querido como era Werner Botelho. Vamos continuar com as notícias aqui do Seis Horas. Nessa terça-feira, o prefeito de Manaus assinou o termo de concessão de terrenos a duas organizações sociais que tratam do autismo aqui na capital. Dificuldades na fala, de interação com outras pessoas e alteração de comportamento são alguns dos sintomas do transtorno do espectro autista. E não é tão fácil ter o diagnóstico. Há 12 anos, a Alessia descobriu que o filho tem um problema. Nós passamos por mais de 7 neurologistas especialistas em Manaus e era bem difícil, porque imaginar 14 anos atrás a realidade era outra. Em casa, Luiz de 14 anos tem uma rotina normal. O que ele mais gosta de fazer é brincar com a coleção de super-heróis. Ele tem até um canal no YouTube. Então inscreva-se no canal, aperte os sininhos. Eu gosto de assistir vídeos no YouTube, às vezes eu assisto televisão, isso daí. Ler, filho, lembra que você ama ler. Eu gosto de ler livro, isso daí. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma a cada 160 crianças possui esse transtorno. No Amazonas, 80 mil pessoas são autistas. A inclusão social de crianças autistas é um tema debatido com frequência no Brasil. Familiares e amigos de pessoas com esse transtorno estão se mobilizando cada vez mais para garantir uma qualidade de vida e um rendimento escolar. É o caso do psicopedagogo Denis Miguel, que ao ver a dificuldade dos seus alunos autistas, resolveu fundar uma escola de reforço voltada para eles. Eu não posso ter um aluno que é apenas um ser específico naquela sala. Eu tenho que ter um aluno que viva, que compartilhe experiências, que some com os outros alunos. Em Manaus, existem outros grupos que se dedicam na luta para a inclusão de crianças autistas em escolas regulares. É o caso da Associação de Mães Unidas pelo Autismo. Meu objetivo é conscientizar o máximo, publicar, fazer que toda a sociedade conheça a fundo o autismo. Foi pensando em ajudar o filho de 7 anos que a psicopedagoga Riuna Maquiné decidiu chamar a associação até a escola do menino. Ele e os colegas participaram de palestras com o tema Bullying Não é Brincadeira. E esse ano eu disse, eu não posso deixar passar em branco esse dia da conscientização do autismo. A gente tem que falar de autismo não só o mês de abril, mas o ano inteiro. E essa palestra é importante. Se todas as escolas fizessem essas palestras para os alunos entenderem um pouquinho como é o autismo e o que é o autismo. Para os autistas se sentirem bem, os autistas têm que ser incluídos nas brincadeiras. E assim eles se sentem bem. Para a pedagoga da escola, é importante que as instituições de ensino tenham um preparo especializado para receber e ajudar no desenvolvimento das crianças. A inclusão está aberta. Então os professores são capacitados a trabalhar com esses alunos, mas também é muito importante a parceria entre escola e família. A escola não pode trabalhar sozinha. A família tem que trabalhar junto com a escola para que esses alunos possam desenvolver e se sentirem motivados e sentirem cada vez prazer em retornar no dia seguinte à escola. Assim como Luiz e Teodoro, a esperança de outros portadores do transtorno de espectro autista é de uma sociedade mais consciente e inclusiva. Hoje é o dia da conscientização do autismo, respeitem os autistas. E olha, Juliano, eu tinha chamado a reportagem sobre a concessão da prefeitura de terrenos para uma organização que cuida do autista. E acabou entrando a matéria sobre o autismo no momento que eu chamei essa outra. A gente não interrompeu porque era sobre esse assunto que a gente estava lidando e é oportuno que nós tratemos desse assunto agora. Ontem foi o dia de conscientização do autismo e eu que tenho pessoas caras a mim, que tem crianças autistas na família. Eu vejo como é que é o amor daquelas crianças, o cuidado que se tem com aquelas crianças. Então a gente não pode deixar de enaltecer esse trabalho das organizações e enaltecer esse trabalho dos familiares que estão ali com os autistas, com seus filhos autistas, com seus irmãos autistas, cuidando deles com todo carinho, com todo amor. E é um trabalho muito nobre, né, Marcia? A minha mãe também, ela trata de crianças autistas e você vê o cuidado que a família realmente que se interessa por essa pessoa, tem todo um cuidado, todo um carinho com essas pessoas. E a gente estava conversando nos bastidores, ainda há pouco editando o jornal, aqui em Manaus a gente tem cerca de 80 mil pessoas autistas. É um número muito alto, né? Então a gente precisa dar esse outro olhar a essas pessoas que são pessoas que podem levar uma vida perfeitamente normal. Normal e muitas das vezes, inclusive, se destacar mais ainda do que pessoas sem o espectro do autismo. Então a gente sabe que tem autistas que desenvolvem habilidades excepcionais. No desenho, na música. Isso, artísticas, habilidades criativas, às vezes na matemática. Basta o quê? Parar de tratar aquela criança como uma criança portadora, somente portadora de necessidades especiais, mas uma criança que pode ter um desenvolvimento excepcional. E a gente tem vários casos na história, né, de casos que contam como esses de crianças que têm autismo, que têm síndrome de Down, que têm um desenvolvimento normal, muito melhor, inclusive, porque é muito ser humano que não tem nenhuma dessas síndromes, né, nenhuma dessas doenças e são completamente desmotivados e desabilitados a qualquer coisa nesse mundo. É verdade. A gente vai continuar, então, falando de autismo, né? Isso, a gente vai falar sobre a reportagem do prefeito que concedeu dois terrenos para essa instituição organizacional, para essa instituição que cuida dos autistas e vai cuidar ainda mais. Vamos ver. Durante a assinatura, estavam presentes autoridades e representantes das organizações que, em 2018, procuraram a prefeitura para que fizesse avaliação e doação dos terrenos. Depois disso, as demandas foram encaminhadas ao Implurbe e à Procuradoria-Geral do município. As duas organizações foram beneficiadas com duas áreas, uma no loteamento Cachoeira Grande e outra no Vila Suíça, e poderão fazer o uso real do espaço por 20 anos prorrogáveis pelo mesmo período. As áreas só poderão ser usadas para atividades assistenciais e sociais das instituições. Nesta terça-feira, em homenagem ao Dia Mundial do Autismo, o prédio da prefeitura foi iluminado com a cor azul para comemorar a data. Crianças autistas participaram do evento. Se a gente fosse meramente colocar o azul, já seria bonito. Apertar o botão é fácil também. O mais complicado é a gente ter um projeto como a gente tem, para com o pouco que a gente não tem muito, a gente se esforçar para estar ao lado dos autistas de maneira efetiva, mudando para melhor a vida deles, como nós fazemos. Um espaço desse representa muito para pai, muito para ama, representa para muitas crianças, representa muito, mas muito mesmo para várias mães, famílias, enfim, é uma extensão infinita. Para muitos deles representa tudo. E parabéns aí por essa iniciativa da prefeitura. Agora em Manaus, 6 horas e 53 minutos. A gente vai continuar falando de coisa boa ainda. A gente teve o exemplo dos autistas e agora a gente tem um exemplo, Márcia, para mostrar, de pessoas que acabam passando dos 50 anos, mas continuam com aquela vontade de estudar, de continuar crescendo. E é isso que a gente vai ver agora nessa reportagem especial. O estudo é uma das coisas mais importantes na vida de qualquer ser humano. Mas algumas pessoas, por diversos motivos, deixam de estudar. E ao retornar, passam por muitas dificuldades e preferem parar novamente. Só que existem pessoas que fazem o caminho inverso, que ao invés de parar, voltam para a sala de aula e acabam conquistando o tão sonhado diploma do ensino superior. E isso após os 50 anos de idade. A dona Creuzimar é um exemplo disso. Aos 58 anos, conseguiu concluir a faculdade de enfermagem. Eu resolvi voltar a estudar, continuar meus estudos, porque eu não quero parar no tempo, buscar novas perspectivas de trabalho, contribuir para o meu conhecimento e assim não paralisar em busca do meu profissionalismo. Ela conta também as dificuldades que passou durante o curso. Devido à idade, é visível no mercado de trabalho, nas empresas, no local de estudo. Muita discriminação eu encontrei. Tudo que estimula os neurônios, que estimula o cérebro, faz com que haja uma possibilidade de guardar mais informações. Então, do ponto de vista da intelectualidade, os idosos que procuram aprender mais na idade tardia, eles acabam por ter um instrumento permanente de comunicação, no ensinamento. Eles podem passar para as pessoas mais novas, ou mesmo da idade deles, depois que eles aprendem uma coisa, eles aprendem com uma consistência muito grande. Então, é sempre favorável à intelectualidade. O doutor Euler fala também sobre a quantidade de idosos que buscam se capacitar, aproveitando os cursos oferecidos pela FUNAT. Nós temos um problema agora, porque nós não temos o número de vagas em função da nossa procura. Por cada semestre, nós temos 2.500 vagas. Estão todas preenchidas. Ainda fica gente que não conseguiu se matricular nos 40 cursos que nós temos de extensão para que esses idosos participem, instrumentalizando a intelectualidade deles em qualquer momento da vida deles. Para algumas pessoas, adquirir o conhecimento é um desafio, principalmente se você estiver acima dos 50. Mas para voltar a estudar, não existe idade, basta querer. Você tem que lutar e nunca desistir. Sempre continuar e procurar conhecimentos, buscar novas perspectivas e acompanhar a tecnologia, se informatizar, porque esse é um ponto fundamental para nós de mais idade. E isso eu estou buscando também. Que legal, um grande exemplo aí, né? Para todos aqueles que têm vontade, mas ainda não deram aquele pontapé inicial. Está aí a dica, então. O segredo é nunca parar. Esse é o segredo, né? É verdade. 6 horas e 56 minutos. A gente vai agora ao vivo falar com o repórter Vitor Gouveia, que está lá próximo da Arena da Amazônia. E é isso, Vitor? Está lá, né? Bom dia, Márcia. Bom dia, Juliano. Vou colocar um som aqui para ver se vocês conseguem identificar essa música. Impossível não reconhecer a voz dessa dupla. Vou pedir para o Michel segurar aqui para mim. Sandy e Júnior anunciaram esse ano que vão retornar com a dupla para uma turnê em comemoração ao seu primeiro single. Foi lá muito, muito antes. Eles fizeram uma comoção nacional em 2007 ao anunciar a separação da dupla. E agora, em 2019, 12 anos depois, eles anunciaram uma turnê em várias cidades aqui do Brasil. E, claro, Manaus foi uma das escolhidas. Vou pedir para o Rui mostrar a galera aqui que já está na fila para comprar o ingresso. Lembrando que esse show só acontece no dia 13 de setembro. Mas hoje começam a ser vendidos os ingressos aqui na cidade de Manaus. Eu vou conversar aqui com a Audrey. Ela foi a número 1. A pessoa que chegou... Aqui, a primeira da fila. Ela chegou, Márcia e Juliano. Ela chegou 1h30 da tarde de ontem. E já está aqui, ó, com a faixa na cabeça. Essa é fã raiz, né não, Audrey? Eu sou fã raiz, não sou fã coxinha. Como é que foi? Tu chegou aqui 1h30 da tarde. A gente pode ver a barraca dela ali atrás. Essa sensação de ter Sandy e Juliano de volta aqui em Manaus. Como é que é para você que é fã de carteirinha mesmo? É indescritível. Eu falo que eu não lembro a época em que eu não fui fã da Sandy e do Júnior. Eu nasci numa família que tinham primas mais velhas do que eu que eram fãs. E eu segui fã e vou ser fã para o resto da vida. Olha aqui, ó. A Audrey é um exemplo. Vou pedir para o Rui mostrar o pessoal ali na fila. Tem muitas pessoas, mas praticamente 100. E eu acho que vai aumentar mais, Márcia e Juliano. Os ingressos vão ser começar... a partir das 9h da manhã hoje e amanhã para o público em geral. Hoje é apenas para clientes o cartão Elo que podem comprar no cartão de crédito hoje aqui na fila. E é isso. O show, como eu falei para vocês, é no dia 13 de setembro. E olha, promete ser um grande show que Sandy e Júnior vão fazer aqui na cidade de Manaus. E eu retorno a vocês perguntando. Vocês irão para o show, Márcia e Juliano? Eu? Não sei. Eu acho que vou até furar a fila aqui com a Audrey para me comprar esse ingresso com ela aqui. Eu acho que ninguém vai frescar comigo não, mas e vocês? Vocês vão para o show? Muito obrigada, Vitor. Obrigado, Vitor. Eu acho que a Audrey não vai deixar tu furar a fila, não. Acho que não vai, não. Acho que tu vai levar a peia da Audrey se tu quiser furar essa fila aí, né? Mas que a gente vai, a gente vai, né? A gente vai dar um jeito de ir, minha gente. Mas que a gente vai, a gente vai. Não tem como não gostar de Sandy e Júnior. Para mim foi uma das duplas musicais mais bem sucedidas da história musical do Brasil. Eles tiveram uma representação internacional, então para mim Sandy e Júnior é sem comparação. E você acredita que quando eu era pequenininho, num teatro, eu e uma prima minha, a gente imitou Sandy e Júnior para uma multidão de gente. Cantaram Big Joy? Não, a gente cantou Que Cô Cê Foi Fazer no Mato, Maria Chiquinha. Que Cô Cê Foi Fazer no Mato, Maria Chiquinha. Muito legal. Adoro, todas as músicas eram perfeitas. 6h59, vamos terminar o nosso 6h Notícias de hoje? Gente, obrigado pela audiência. Tudo isso aqui é feito para você de casa. Não esquece da promoção. Vai mandando aí o WhatsApp com a sua foto e a gente no fundo para você participar do Vila Mix no sábado. Promoção, sexta-feira. Eu, se fosse o Ricardo, terminava com Sandy e Júnior. Subia uma música do Sandy e Júnior se eu fosse o Ricardinho. 7 horas em ponto. Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau. Até amanhã.